Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, e hoje nós estamos aqui para mais uma das nossas lives. Hoje teremos mais um incrível lançamento. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vou deixar um pequeno recado para vocês, tá bom? É uma felicidade muito grande poder representar a Livraria Martins Fontes Paulista nessa live. Nosso espaço, ele é absolutamente democrático, aberto a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, credo, idade, orientação sexual ou convicções políticas. Que todos os nossos leitores e participantes sintam-se bem-vindos e acolhidos por nossa equipe. Vale lembrar também que o acervo da Martins Fontes Paulista possui mais de 200 mil títulos à pronta entrega, disponíveis em nossas lojas e também no nosso site martinsfontespaulista.com.br. Com isso, podemos começar mais a nossa nova live, o lançamento com o nosso queridíssimo Gabriel Lima. É um prazer enorme tê-lo conosco, Gabriel Lima. Hoje faremos aí a divulgação do lançamento do Líderes Digitais, um ensaio sobre como gerir negócios digitais na visão de 21 líderes brasileiros. Então, esse livro acabou de chegar na editora, tá fresquinho, um livro acabou de sair, chegou ontem pra gente na livraria Martins Fontes Paulista. Fiz a leitura da versão digital e agora nós já temos em mãos aqui disponível já no nosso site e também nas nossas lojas. Então, quem quiser fazer a aquisição do livro já está disponível conosco. Aguardamos aqui só pela solicitação do nosso queridíssimo Gabriel Lima para começarmos esse bate-papo. É interessante hoje porque o assunto é super contemporâneo. Nós temos aí um momento de distanciamento social, nós temos um contexto de crise que se instaura não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, nada melhor do que o Gabriel Lima para estar aqui conosco e poder trazer reflexões bem preponderantes, ideias pungentes sobre essa situação contemporânea. Então, o papo hoje vai girar em torno de negócios digitais, liderança, como gerir da sua empresa, uma nova conjuntura econômica. E aí estamos aqui só aguardando o Gabriel Lima para conversar conosco, tá? A princípio, então, acho que já é interessante ir fazendo uma breve apresentação do nosso autor, enquanto ele não está aqui conosco. O Gabriel Lima, ele é formado em publicidade e propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Ele tem o seu mestrado em administração no Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER. Ele é CEO da Enext, uma das mais bem-sucedidas consultorias em e-commerce do Brasil. Em 2017, ele foi representante do Brasil na UNIDO, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Então, o Gabriel Lima, ele tem uma expertise bastante interessante, muitas coisas importantes a trazer à tona e o seu livro é extremamente gostoso de ler. Eu sou uma pessoa da área da humanidade, sobretudo, né? A formação convencional, mas gostei muito do livro. Ele está muito bem escrito, muito gostoso de ler e tem todo um método traçado para trazer essas reflexões. O Gabriel Lima, ele traz, inclusive, líderes importantíssimos, né? CEOs de empresas importantes como a Google, como a Mondelez. É um grande prazer estar com o Gabriel Lima aqui conosco, tá? É uma conversa que será bastante interessante, bem elucidativa. Gabriel Lima, muito prazer em tê-lo conosco em nossa live. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês esse conhecimento aí, adquirido ao longo dos últimos dois anos de trabalho de preparação do livro. Perfeito. Gabriel, fazendo a leitura do livro, né? A gente percebe que existe toda uma história antes dessa elaboração, antes de chegar a esse resultado incrível que nós temos em mãos, né? Que é o livro Líderes Digitais. Eu gostei muito, já no princípio da leitura, que você traz à tona um pouco da sua história, né? A sua caminhada pessoal nos negócios digitais. Confesso que gostei muito daquela passagem que você cita até a reação da sua avó ao saber de uma notícia muito inusitada. Então, eu gostaria de começar esse bate-papo antes de entrar propriamente no livro e perguntar para você, querer saber um pouco das gêneses, né? De onde veio os negócios digitais na sua vida, né? E que você dissesse também como é um ato de coragem para causar essa ruptura, né? E buscar a sua completude. Como que começou, então, essa sua carreira nos negócios digitais, Gabriel Lima? Por gentileza. Legal. Uma pergunta bem interessante. Assim, eu entrei meio que por acaso, não era meu objetivo inicial trabalhar nessa área, né? Mas eu recebi um convite para ir trabalhar no submarino. Na época, eu trabalhava no mercado financeiro, né? E tinham três caras e eu sempre me espelhei muito e eu sempre quis ter uma experiência de trabalho junto com eles, que era o Jorge Paulo Leman, o Beto Cicupira e o Marcel Teles, né? Do Banco Garantia, depois da GP Investimento e do 3G, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que eles estavam por trás do negócio, eu resolvi entrar, não sabia direito o que era o submarino, estava deixando uma carreira bem sólida por trás, né? Que eu tinha construído aí ao longo dos últimos quase cinco anos no mercado financeiro, né? E fui trabalhar no submarino, que era uma startup com pouca estrutura ainda, o negócio começando, ainda não se tinha muito essa consciência que se tem hoje, né? Do que são startups. Não era bacana trabalhar em startup naquela época. Ninguém falava muito sobre isso. E eu fui muito mais pela experiência de trabalhar com os caras do que propriamente estar trabalhando no negócio digital, trabalhar numa startup. e aí levei um choque de realidade com toda a dinâmica do mercado, né? Você conta um pouco isso, né? Quando adentrou a startup, o contexto também do ambiente de trabalho, né? Você menciona ali como que era o Citibank, né? O que você tinha à disposição e como foi um grande desafio você chegar nessa startup, até então extremamente desconhecida, e você traz também uma bagagem de uma construção de um processo, né? Autônomo. Como foi construtivo você poder ter feito essa ruptura, né? Como você cresceu enquanto profissional. Você conta um pouco isso também, né? Sim. É, foi um desafio muito grande, porque o mercado financeiro, ele tem muitos recursos, né? Tem uma capacidade de investimento muito grande, né? E quando você entra numa startup, você é praticamente empreendedor, né? Você tem que construir o negócio junto com quem está fazendo ali, arregaçar as mangas e botar para rodar. Os recursos são escassos. E essa era muito da tônica e muito da dinâmica do mercado de internet há 20 anos atrás, né? Foi quando eu iniciei. Quase 20 anos atrás foi quando eu iniciei. Então, foi um desafio muito grande. E eu tive o prazer, né? De conseguir entrevistar o Flávio Jansen, que foi um dos fundadores, né? O confundador do Submarino para o livro. E ele também conta um pouco da história desse início e das dificuldades que ele teve para poder engajar as pessoas e liderar um time aí num negócio que ninguém sabia o que era, né? Como que era dinâmico, o que fazer, né? E a gente acabava tendo muito que colocar em prática as coisas no calor do momento, sem muita análise, sem muito histórico para poder fazer acontecer. Interessante. Interessante. É observado isso mesmo. Agora você já mencionou um pouco sobre entrevista, né? Entrevista que se dá também dentre os 21 entrevistados, né? Os 21 líderes que você define. Acho legal, então, a gente dar um tapé inicial e falar propriamente do livro, né? É interessante de perpassar pelas páginas, fazer uma leitura atenta, porque o livro, ele é bastante envolvente, né? E ele tem uma rigorosidade na construção, né? Esse livro você menciona, e eu gostaria que você explanasse um pouco para a gente, porque ele sai de um artigo acadêmico, né? Para se tornar propriamente um livro, né? Um livro nesse formato, né? Um formato comercializado, né? Então, ele sai de uma forma... Ele sai da academia para propriamente chegar até as mãos de leitores, né? Em todas as livrarias do país. Eu gostaria que você mencionasse como foi esse processo, né? Como você começa a escrever um ensaio de teor acadêmico? E de onde veio esse insight? Por que você decide, então, fazer um livro, né? Pois é. Interessante, né? Porque a ideia, ela surgiu de uma necessidade que eu encontrei na execução do meu trabalho, né? Eu, ao longo dos últimos cinco anos aí, percebi que a tônica que transformava os negócios em digitais e que fazia com que empresas tivessem performance superior não era a tecnologia em si, né? Que as empresas contratavam ou que as empresas construíam. E sim, muito mais, os líderes, né? As pessoas que estavam por trás do negócio que faziam com que essa performance fosse superior, né? Que os resultados de fácil fossem entregados, né? E aí eu falei, bom, eu tenho mestrado em administração, né? E aí eu pensei, estou querendo fazer o doutorado. Acho que eu tenho uma pergunta interessante de pesquisa aqui que é, o que que faz com que a liderança, quais são os padrões, né? Qual que é a relação de causa e efeito entre a liderança e a performance das organizações no ambiente digital brasileiro, né? E aí, eu, esse foi o meu intuito, meu objetivo inicial. Só que eu, quando eu comecei a escrever, eu falei, bom, acho que eu posso ajudar muito mais as pessoas a se tornarem líderes digitais, se eu sair desse ambiente acadêmico e tentar traduzir isso numa linguagem mais acessível, para que o impacto possa ser maior, né? Para que, de fato, as pessoas possam olhar e ler o livro, entender e aplicar nas organizações de maneira mais prática. E aí, não só com a minha visão de como organizar isso, né? E transformar isso de uma maneira que ele, eventualmente, seja prático, mas também entendendo a experiência de outras pessoas, né? Como é que elas pensam, como é que elas agem. E foi daí que veio, bom, como que eu vou montar isso? Como que eu vou... Quem que são as pessoas que eu vou falar? Por que que eu vou falar com essas pessoas, né? E aí, eu acho que, assim, o livro não teria sido possível sem a generosidade dos 21 líderes que participaram, né? E me ajudaram nesse processo de transformação desse ensaio de algo acadêmico para algo prático que pudesse ser, de fato, utilizado pelas pessoas para transformar digitalmente as organizações delas, né? E acho que é um momento também muito propício para isso, né? Hoje, infelizmente, a situação de isolamento social e distanciamento que a gente tem que ter, as organizações, elas precisam passar por esse processo, né? De maior digitalização do negócio para atender as demandas das pessoas, né? E os líderes precisam estar preparados para isso. Eles precisam estar, de alguma maneira, ter um entendimento do que é que precisa ser feito, né? Então, acho que casou, né? A necessidade, uma necessidade acadêmica que surgiu, transformada em algo mais prático para o momento que a gente está vivendo hoje. Perfeito. E você consegue muito bem. Eu transferi, né? Essa linguagem, uma linguagem acadêmica para algo mais horizontal. É muito palatável, bastante elucidativo, assim. Então, eu li por dias subsequentes e foi muito construtivo para mim essa leitura, né? Você realmente conseguiu transferir essa linguagem. Agora, quando você mencionou sobre as entrevistas, você consegue algo muito interessante, que você faz um modelo, né? Você faz 10 perguntas e as mesmas 10 perguntas você faz para 21 líderes distintos. Sim. É um leque muito amplo. Você tem jovens entrevistados, você tem pessoas com já algumas décadas a mais de experiência no mercado de negócios e é gostoso de ver como existe uma amplitude, né? De possibilidades e de caminhos. O que eu quero te perguntar, Gabriel, é como você fez a escolha dessas pessoas? Você pensou na preponderância delas nos negócios digitais? Pensando em um CEO da Google, alguém preponderante, como algum líder da Submarino? Como que você fez essa escolha desses entrevistados? Como você pensou em definir isso? Interessante. Assim, quando eu embarquei na jornada da construção do livro, eu procurei trazer um universo mais diverso possível de lideranças, né? Então, eu procurei trazer líderes jovens, líderes de empresas consolidadas, líderes de empresas em desenvolvimento e em diferentes posições também, né? Seja alguns coordenadores, outros CEOs, empresas de capital aberto, startups. E isso, esse balanceamento que eu procurei fazer foi para que, de alguma forma ou de outra, a gente mostrar a heterogeneidade que tem da liderança, né? É muito difícil de você conseguir falar, não, existe uma fórmula certa para você poder ser líder. Não. São algumas características comuns dentro de algumas variáveis que elas podem ou não ajudar no processo de construção da liderança. Mas não existe uma resposta certa, né? E acho que, inclusive, uma das maiores dificuldades é procurar ser o mais diverso possível na escolha dos entrevistados para poder tentar encontrar algum padrão dentro dessa diversidade, né? Então, até durante o processo surgiram diversos desafios, né? Porque a gente tem uma questão estrutural que a quantidade de líderes mulheres dentro desse mercado é menor do que a de homens. Então, se eu fosse balancear e pegar 50 a 50, não ia ser representativo em relação ao mercado. Mas o livro, por outro lado, ele procura mostrar um pouco mais isso. Então, tem 25% de entrevistadas que são mulheres, né? E aí tem esse desafio pelo outro lado. Pô, como fazer para fomentar mais a liderança feminina? Outra questão também é a questão da liderança negra, né? Que também está voltada para a questão de diversidade do ambiente digital. Tem um líder só, que é o Ian, que é um cara fantástico. E, assim, também quando a gente olha para a representatividade brasileira, porra, cara, como é que pode só ter um líder negro? E quando você vai olhar isso para a representatividade brasileira, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ajudar a fomentar e trazer esse tipo de discussão aí a partir dessa perspectiva da liderança, né? Como fazer para buscar mais diversidade, mais inclusão na liderança digital brasileira, né? E acho que só através dessa exposição e mostrar essas características que é como a gente vai conseguir fazer, né? Porque não é que não tenha, tem e são exemplos que são dados aí e que podem ser seguidos e acompanhados por quem quiser se desenvolver e ajudar a fomentar nos negócios, né? Sim, fantástico. Engraçado porque um pouco antes de você mencionar, eu estava procurando aqui um registro que eu fiz e era exatamente a frase em que você inicia, né? Você faz uma citação de uma fala do Ian Black, que é que ele diz, né, aqui, né? Acordo todos os dias para tornar sonhos possíveis. Não só os meus, mas dos meus clientes, das pessoas que trabalham comigo, da sociedade em geral. A partir daí, essa entrevista é fantástica, né? São ótimas entrevistas, mas especialmente a dele é incrível porque traz um vigor, né? Uma coragem, um ímpeto e uma ruptura social na figura desse jovem rapaz, né? Um exemplo incrível. É, muito. Perdão? Muito. Demais, demais. É sensacional, assim. E agora, quando a gente fala desses entrevistados, né? Eu gostei muito porque você traz a tonal que, para mim, é uma novidade. E é uma informação, assim, extremamente importante. Quando você estrutura as suas perguntas, você tem como norte algumas características básicas, né? Isso, eu senti que faz parte do seu método, né? E aí, você menciona, então, três pilares, né? Que compõem as características de um líder, né? De um líder e um líder que obtenha êxito, né? Nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus empreendimentos. Eu gostaria, Gabriel, que você falasse um pouco para a gente desses três pilares, dessas três características, né? E o quão preponderantes elas são, o equilíbrio delas, para que se tenha realmente um êxito nos negócios. Pois é. Então, o que acontece? Exatamente por ter essa heterogeneidade das lideranças, né? Para poder ter um pouco de rigor, né? A ideia foi construir as perguntas baseadas em cima de características que fossem o mais generalistas possíveis para que a gente pudesse, de alguma maneira ou de outra, tentar extrair um padrão. Eu comecei a estudar quais que eram as três principais características e, dentre elas, o que eu consegui elencar que o líder tem de características e competências do ponto de vista mais genérico são as características psicológicas, né? Que envolvem a persona, né? As características sociológicas que estão associadas às capacidades de relacionamento e formação de rede. E, por fim, as características que eu chamo de econômicas, que são aquelas mais voltadas para o ambiente de negócios em si, né? Então, a partir dessas três, desses três construtos, né? É que eu monto as perguntas que vão ser feitas. Porque essa é a forma do rigor aí para eu conseguir tentar, ao máximo possível, padronizar as estruturas, né? Padronizar a forma como eu vou encontrar uma relação de causa e efeito, né? É interessante, porque é partindo dessa estrutura, né? Que você educida e explica, que a gente começa a tomar nota, né? Do quão importante, né? E o quão amplo é esse preparo. Mas eu gostei muito também que você mencionou uma outra coisa que eu achei bem inusitado, digamos assim, o mercado de trabalho, as formalidades, às vezes, trazem alguns pensamentos que ficam inculcados em nós. E é muito impressionante, em alguns perfis que você entrevista, que eles estão fora, eles meio que subvertem a academia, né? Total. Isso é muito legal, assim. Eu achei sensacional, porque figuras de muito ímpeto, de criatividade enorme, de tomadas de decisão, assim, impressionantes, são super exitosas, assim, em seus negócios, mas não aprenderam isso nos bancos e carteiras das universidades. Pode falar um pouquinho sobre essa experiência, Gabriel, para a gente, por gentileza? Sim, claro. É muito interessante. Eu acho que tem dois aspectos aí, né? O primeiro deles é o seguinte. Os negócios digitais, eles são muito novos, né? E aí tem muito pouca literatura. E eles são transformacionais. Eles são muito diferentes da dinâmica e da realidade do que a gente tinha anteriormente. A gente tem várias discussões ao longo do livro que falam sobre a questão de horizontalidade, a questão de redes de relacionamento, a questão da forma como as organizações são construídas hoje, né? E que isso não existia antes, né? E por não existir antes, a gente teve que ir através de tentativa e erro para poder encontrar as soluções para entregar as demandas de mercado, né? Mas aí, o que eu achei que é interessante? E por conta disso, alguns dos líderes, eles não tiveram uma formação acadêmica tradicional, né? Eles acabaram tendo que buscar conhecimento através de algumas outras fontes, né? E construir a própria lógica deles por trás para poder entregar o que, de fato, precisava ser entregue na posição de liderança deles, né? E acho que, por um lado, você tem a academia formalizando alguns modelos de pensamento e permitindo, de alguma maneira ou de outra, que você construa lógicas baseadas em cima de estruturas já pré-moldadas e adapte isso para o ambiente de negócio, como também os que não têm uma formação acadêmica mais padrão. Por outro lado, tem mais liberdade e mais criatividade para poder construir as lógicas de conhecimento dentro da especialização deles, né? Então, isso é muito interessante. Tem esse contraponto, esse balanceamento, né? Mas eu acho que... Tem um fato importante dentro dessa lógica que, no final, todos eles, de alguma maneira ou de outra, buscam a especialização do conhecimento, né? Que é algo que é um fator fundamental aí de reflexão do livro, né? Sim, sim. Você menciona, né? Que as capacidades emocionais são muito importantes, mas você fala sobre a urgência, né? Você fala de um urgente aprimoramento da técnica. Então, quer dizer, há uma dinâmica muito grande nos negócios digitais. Você mesmo menciona, né? Faz uma brincadeira ali. Não há uma possibilidade de fazer uma futurologia, né? Dos mercados digitais pela sua dinâmica, mas se faz necessário esse aprendizado, né? Você precisa se aprimorar. Então, existe sim também uma dinâmica de aprendizado, de aplicabilidade disso tudo no dia a dia, né? De um líder digital. Né, Gabriel? Sim. Essa é uma das... Ao longo das análises, né? Das respostas das lideranças, a gente conseguiu encontrar um desses padrões que é, assim... O ambiente digital, ele é muito complexo, né? Muito diverso. Então, é muito difícil que uma pessoa só consiga ter resposta para tudo. É praticamente impossível, né? Então, você precisa ter uma base, uma substância mínima de conhecimento para poder liderar. Muito porque a nova geração e as pessoas que estão trabalhando com isso, elas esperam que, primeiro, você trabalhe lado a lado e coloque a mão na massa junto para poder fazer o negócio digital acontecer, por um lado. E, por outro lado, você tem também que, se você está do lado de um profissional, você está liderando uma equipe que você não tem profundidade naquilo que você está querendo transmitir, você não consegue ser especializado... Não digo especializado em si, mas se você não consegue minimamente traduzir aquilo que você... Primeiro que o liderado não vai... você não vai conseguir engajar ele porque ele não vai acreditar em você. E, segundo, que o cara pode te enganar, né? Se ele tiver um conhecimento muito mais profundo que o seu, você não tiver a capacidade de discernimento para poder diferenciar o que é que está certo e o que é que está errado, né? Então, como eu falei que a organização já se horizontalizou, o conhecimento, ele deixou de ser verticalizado, né? Que vinha do topo da hierarquia e descia para os demais para eles poderem operar. Essa complexidade, essa dinâmica do negócio digital faz com que o líder tenha que ter esse conhecimento mais especializado e constantemente se atualizar para poder estar de acordo com o que o mercado está exigindo, né? Seja do ponto de vista mercadológico, seja do ponto de vista de gestão das pessoas, né? É interessante porque você, quando menciona sobre essa propriedade do que está sendo dito e de conseguir uma forma de se comunicar, você até faz uma citação também aqui do Daniel Goleman, né? Um psicólogo importante, você fala que a liderança não é dominação, né? Você cita a frase dele, mas é uma arte de persuadir as pessoas, né? A fazer, a trabalhar em direção a um objetivo em comum, é mais ou menos por aí que você entra nesse ponto. E o legal que eu gostei é que você menciona assim, o quão importante é na liderança a capacidade de clareza na comunicação. Então, às vezes, você até desconstruiu alguns lugares comuns que eu tinha na minha mente, no sentido de que, bom, então o líder tem que ser aquele cara super extrovertido, né? Que se comunica bem, e você desconstrói um pouco essa figura, né? Fala um pouco mais nesse sentido para a gente, Gabriel, por favor. Legal. Acho que tem dois aspectos aí, né? Primeiro que, além dessa, acho que decupando, né? A gente, primeiro, tem essa questão da especialização e de um conhecimento técnico que é necessário para esse líder ter. E aí tem vários exemplos ao longo do livro que retratam isso, que podem ser utilizados. O segundo é a questão da capacidade de comunicação, né? E aí, quando a gente fala da questão da capacidade de comunicação, acho que tem dois aspectos. O Flávio Dias, que foi CEO da Via Varejo, tem uma frase muito interessante que ele fala que é a forma como o líder se comunica e influencia as pessoas é o segredo, né? Da organização e dos negócios digitais hoje, né? Então, de fato, isso é fundamental, né? E aí o Flávio Jansen mesmo, ele fala que boa parte desse processo de comunicação está na sua capacidade de ouvir as pessoas. Então, não necessariamente o líder precisa ser um cara extrovertido e também muito pelo contrário, um cara que fala aquilo que todo mundo quer ouvir. Não, ele precisa falar aquilo que é necessário ser falado e ter a capacidade de ouvir os colaboradores para construir a história em conjunto. E aí volta mais uma vez naquilo que eu tinha falado antes. Se o conhecimento está pulverizado e se as pessoas precisam colaborar para que essa construção aconteça numa organização horizontal, o líder tem que ter essa capacidade de ouvir, trazer para mesmo o que é que as pessoas têm de demandas e solicitações e tomar decisão. E aí, a partir disso, comunicar e entrar em processo de engajamento, né? Então, acho que esse que é um pouco dos aspectos. E um pouco dessa desconstrução também, né? De que, ah, o líder só precisa ter capacidade de liderança emocional, né? De aspectos de desenvolvimento de capacidade emocional. Não, o que eu falo é que ele tem que ter isso, óbvio. A própria capacidade de ouvir para ele poder construir o raciocínio em conjunto e também engajar as pessoas está associado a esse processo de comunicação. Mas a capacidade cognitiva e todo o entendimento e especialização dos negócios são fundamentais, né? A junção desses dois aspectos é o que faz com que, de fato, ele consiga ter a capacidade de liderança, né? Sim, sim. É interessante porque, dentro dessas capacidades, né? Nós temos agora uma conjuntura bastante peculiar. Dentro dos negócios digitais, isso já era uma realidade que vinha se aproximando e se consolidando cada vez mais. No entanto, agora se tornou imprescindível, né? Ter algumas reflexões e atualizações na forma de gerir os seus negócios. Então, hoje, com o distanciamento social, nós temos uma realidade, assim, bastante distinta, né? É interessante porque você mencionou isso já há algum tempo. Aqueles que já estavam vendo e já estavam imersos nos negócios digitais já estavam aplicando, né, alguns novos modelos de trabalho. Gostei muito que você use um termo interessante. Você fala assim, olha, é importante ser capaz de gerir em geografias distintas, né? Em geografias diferentes. Eu gostaria que você falasse pra gente, Gabriel, quais são os grandes pontos, assim, necessários para que as lideranças atuais consigam ressignificar os seus negócios? O que é fundamental para o líder hoje conseguir transitar, né? Sair dessa fixidez de um negócio físico, de algo presencial, físico, para essa gestão já mais ampla, horizontal e distanciada, né? Em trabalhos modos e por aí afora. Por favor, Gabriel. Sim, isso é um aspecto muito interessante do livro, né? Que meio que anteveio aí muito do que a gente está vivenciando hoje, né? Dessa questão de trabalho remoto, discutido algumas vezes durante o livro. Porque a gente que está dentro desse ambiente digital já fazia uso de algumas dessas ferramentas, dessas possibilidades antes do início da pandemia, né? Então, acho assim, primeiro, para a execução do trabalho remoto, acho que tem três aspectos que são necessários. Primeiro, a questão de organização. E aí a organização tem que vir do líder para ter a disciplina, né? De conseguir passar isso para o time, para poder engajar. Tem que ter as ferramentas necessárias para que esse trabalho possa acontecer. Precisa ser passado isso, né? Para o time, para a empresa, quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, quais são os seus ritos e como que vão funcionar os processos. E o líder tem que ser o guardião disso, né? Segundo, é a questão de responsabilidade. E a responsabilização, ela precisa ser compartilhada, né? O líder precisa ter a disciplina para poder ter a responsabilidade própria, para guiar esse negócio. Assim como ele precisa engajar os colaboradores, para que eles também tenham o senso de responsabilidade necessária para performar quando você não está ombro a ombro, né? E, por fim, a questão de disciplina. É constantemente estar lá, atuando e online e disponível para poder fazer o negócio acontecer, né? Então, acho que esses são os três fatores mais operacionais para que se faça o negócio acontecer. E aí tem um outro aspecto que está relacionado à criação de uma cultura mais digital, né? E aí, essa cultura mais digital em um ambiente mais horizontalizado, onde você tem dois fatores, né? O primeiro deles é a questão de ouvir as pessoas e construir essa cultura em conjunto, né? Para que ela possa, de fato, ser a alma do negócio, né? E, obviamente, ter colaboradores engajados com aquilo que a empresa acredita, né? Então, é uma via de mão dupla. É ter a missão da empresa e no que a empresa acredita. E ela tem que ser construída em conjunto com a visão dos colaboradores. E o segundo aspecto está associado nesse processo de trabalho remoto que a gente está vivendo, né? Como traduzir isso para esses canais e essa nova forma de trabalho, né? Que aí, enfim, envolve a junção da organização, da responsabilidade e da disciplina, né? E o legal é que isso, de maneiras diferentes, com visões diferentes, é abordado dentro do livro, né? E pode servir de exemplo para as pessoas poderem atuar dentro das organizações delas, né? Sim, sim. É interessante porque há uma formalidade, né? São questões iguais para os entrevistados, mas as possibilidades são múltiplas, né? Então, o livro, ele nos enriquece muito por essa amplitude de análises, né? De resoluções distintas. E isso nos enriquece muito enquanto indivíduos, né? É muito construtivo a leitura. Gabriel, eu gostaria de perguntar para você agora algo que eu sei que é um pouco hipotético, é difícil fazer prospecções, mas no momento em que vivemos, assim, como a gente pode esboçar um futuro para o Brasil dentro dos negócios digitais, né? Qual é a... talvez no nosso horizonte, assim, o que a gente já consegue esboçar com relação aos negócios digitais? Eu, inclusive, tenho uma passagem do livro que eu achei até um pouco chocante. que você menciona que muitos negócios deixarão de existir, mantendo-se nessa fixidez, né? E nessa hierarquização irredutível, né? Pode falar um pouco sobre isso, por gentileza, para a gente, Gabriel? Sim. Sem dúvida, né? A gente está vivendo um momento transformacional, né? E o livro, ele traz algumas possibilidades aí para que se possa ultrapassar esse momento, né? Mas, de fato, talvez não seja para todo mundo. É até um negócio meio que darwiniano, né? Existem, ao longo da história, diversos modelos de negócios que foram substituídos. Então, se a gente pegar, por exemplo, na Revolução Industrial, quando surgiu a luz elétrica, as pessoas que eram responsáveis por acender as lamparinas ficaram desempregadas, né? Então, e assim, é a mesma coisa que vai acontecer agora. Vão ter alguns segmentos que vão precisar se reinventar, porque houve, de fato, um processo de... muito forte de aceleração do digital, né? Mas o que eu gosto de frisar, e que acho que isso também é um dos motivos pelos quais eu fiz o livro e que eu acho que é fundamental, que é a relação entre as pessoas, né? Isso não vai deixar de existir nunca, independente do canal. Então, assim, e o líder é o cara que é o responsável para fazer isso acontecer. É a pessoa responsável para fazer isso acontecer, né? Então, dentro desse momento que a gente está vivendo hoje, o que eu acho que é o papel do líder, o que ele pode fazer para poder ajudar a potencializar as organizações deles, mesmo que através do canal digital, é a união das pessoas, é a conexão das pessoas, é o engajamento das pessoas, que entra também um pouco na questão do que eu falei das redes de relacionamento, né? Eu acho que, assim, a gente tem um problema da pandemia que é o isolamento social, mas que, se a Doutade vai passar, e a gente vai voltar a se encontrar presencialmente da forma como a gente se encontrava antes, talvez com algumas questões ou outras, mas mesmo assim vai passar. Mas tudo aquilo que não tem fricção... Desculpa, tudo aquilo que tem fricção... Vai acabar sendo muito mais digitalizado. E eu vou te dar um exemplo, tá? Ir no supermercado. Pô, eu ia no supermercado duas vezes por semana, sei lá. E nessas duas vezes por semana que eu ia no supermercado, eu perdi uma hora por dia. Eu estou fazendo todas as minhas compras digitalmente. Estou recebendo digitalmente os produtos em casa. Se eu colocar duas horas por semana, dá oito horas no mês, dá quase cem horas no ano. Pô, cem horas no ano, que eu vou estar brincando com a minha filha, que eu vou estar fazendo outras coisas, né? Então, é algo que com certeza essa aceleração... Quer dizer que eu nunca mais vou no supermercado? Não, eu vou no supermercado. Mas eu vou no supermercado e vou procurar ter uma outra experiência. Eu vou no supermercado para encontrar produtos bacanas, para conversar com pessoas que possam me dar conselhos sobre determinados tipos de produtos, né? Então, acho que isso que são as novas dinâmicas que precisam ser adaptadas, né? Eu vou ter outro tipo de relacionamento na interação física que acontecer. E as lideranças, elas precisam entender isso e precisam preparar as organizações para isso poder acontecer. O híbrido entre o digital e o físico, essa linha Ateno, vai ser cada vez menor entre as... Bom, a gente está fazendo aqui um exemplo claro, né? Uma live de lançamento do livro digital. Então, acho que esse é o caminho do futuro. não deixa de ser interessante, não deixa de ser o meio. Mas, assim, eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai estar fazendo isso presencialmente de novo, vai ter interação presencial. Então, tem que ter um balanceamento entre os dois e eu acho que essa é a tônica que vai ser ditada. O que for ineficiente não vai mais sobreviver e as experiências que forem bacanas vão ser potencializadas. É interessante. É interessante também essa sua reflexão, porque traz uma lucidez muito grande, né? Que é uma análise sociológica, né? Diante do quadro, diante da situação. E, naturalmente, potencializar o que há de virtuoso, né? Esse alcance, essa dinâmica. É bacana também porque, lendo o livro, Gabriel, a gente observa que você tece reflexões bem importantes, principalmente com as ferramentas da sociologia, né? Trazendo à luz alguns autores. E eu fiquei bastante impressionado. Você menciona aqui uma reflexão, né? Um recorte, uma reflexão do Zygmunt Bauman, né? Um sociólogo polonês, que é impressionante, né? É que ele menciona aqui, né? O estranho despedaça a rocha sobre a qual repousa a vida diária. O mal-estar da pós-modernidade, né? Sim. Eu achei isso fantástico, porque isso foi escrito em 98, como você mencionou aqui. E é extremamente contemporâneo diante da atual crise que vivemos, né? Esse estranho, né? Essa condição completamente incomum, essa situação difícil de lidar. E o que eu acho bonito é que você traz à tona quais são, então, os desafios. Como vencer esse estranho? Como vencer esses medos? E como poder se humanizar diante disso tudo? E as virtudes dos negócios digitais nesse sentido, né? Como é isso para você, Gabriel? Estar em meio a esse tremendo estranho e poder construir um futuro, ainda diante de todas as adversidades. Legal. Eu tenho uma frase que o Fábio Mori fala no livro que eu acho sensacional, que é um outro dos entrevistados, né? Que a tecnologia é tão disruptiva quanto imprevisível, né? E que eu acho que é o que leva para essa frase do Bauman, né? E, assim, o que acontece é o seguinte. A modernidade que a gente está... A pós-modernidade que a gente está vivendo hoje quebrou alguns paradigmas e a fluidez que a gente tem acabou transferindo algumas das responsabilidades de construção do ser para as organizações, para o capital privado, né? E isso é... Por um lado, ele é muito... Traz uma responsabilidade muito grande do líder, né? Porque o líder passa a agir juntamente com o formador da sociedade, né? E aí você tem o outro lado que é a pressão do negócio pela entrega do resultado. E as decisões, elas precisam ser tomadas, né? Então, o estranho, ele precisa ser domado e transformado em realidade. E essa tônica e essa dinâmica que é o que o líder precisa ter coragem de enfrentar, né? Ele precisa, de alguma maneira ou de outra, fazer com que isso aconteça. E eu acho que, indo nessa linha, eu acho que a gente também tem uma outra responsabilidade social como liderança digital, que os negócios, eles são escaláveis, né? E transformacionais. E quando são escaláveis e transformacionais, muitas vezes você acaba deixando alguns para trás. E isso é o que o líder tem que tentar não fazer e é o que as organizações, de alguma maneira ou de outra, têm que tentar construir em conjunto, né? Então, as próprias discussões que a gente tem no livro com relação à inteligência artificial são muito fortes nesse sentido. Porque pode ser que empregos deixem de existir. Como que a gente vai fazer para poder ajudar essas pessoas a ressignificarem o que elas fazem, né? Dentro dessa nova dinâmica que é transformacional o tempo inteiro. As pessoas geralmente pensam que os empregos que vão deixar de existir são empregos operacionais de baixa renda. Não! A inteligência artificial vai tirar emprego também de profissional qualificado. E como que a gente pode, como liderança, né? Dentro desse ambiente digital, construir pontes e oportunidades aí para poder dar o próximo passo dentro disso, né? Dizem que a gente está vivendo essa situação líquida aí da sociedade da forma como foi colocada, né? E eu acho que aí o livro também procura trazer algumas respostas nesse sentido, né? É interessantíssimo, né? Porque são dúvidas que polulam na nossa cabeça e por vezes faltam no norte, né? Falta uma orientação interessante. Então, nada melhor do que pessoas tão envolvidas, tão capacitadas, né? E competentes para refletir sobre esse presente e esse hipotético futuro, né? Gabriel, nós temos aqui um pouco mais de 10 minutos, né? Para afindar a nossa live. Ainda assim, acho que dá para a gente refletir um pouco mais, aproveitar mais da sua lucidez, né? E desse trabalho brilhante que você construiu aí nos últimos dois anos, né? De trabalho, de pesquisas, de entrevistas. Só reiterando, né? Esse livro publicado pela Alta Books já está disponível em todas as livrarias. Nosso site também, martins.paulista.com.br e também já tem ele lá disponível para você fazer sua aquisição, sua leitura. Agora, quanto ao livro, eu gostaria que você, se possível, dissesse para a gente, Gabriel, um momento, assim, interessante, uma reflexão interessante, algo bacana, algo curioso sobre algum dos entrevistados, assim, alguma coisa muito inusitada, uma ideia, uma questão genial que tenha sido dita, né? Refletida por algum desses entrevistados que você possa compartilhar com a gente. Lógico. É difícil eu falar de um entrevistado em si sem deixar os outros, porque tem diversas características que são distintas, né? Entre eles. Mas eu acho que, assim, tem uma frase do Ian que me marca muito, que ele fala que ele... É super curioso, assim, porque ele fala, pô, eu vi num filme uma vez que os marines, eles... Eles nunca desistem. Eles se adaptam. Cara, é muito louco, porque pode parecer meio simples, assim, mas... De fato, é o que a gente precisa para a gente poder viver, né? É tanta informação, é tanta novidade, é tão volátil a dinâmica que a gente está vivendo hoje, que acho que um dos principais aspectos que a gente tem que levar em consideração como liderança e como profissional em si, né? É a capacidade de se adaptar. Se a gente falasse há um ano atrás que ia ter que ficar três meses trancado em casa e só ia poder sair na rua de máscara, você ia falar, você está louco. E hoje a gente está adaptado para isso, né? Então, eu acho que a superação desses desafios vem desse processo de adaptação, né? E a entrevista do Ian é super bacana nesse sentido, porque quando você vê a trajetória dele e o quanto que ele se adaptou, né? E os outros líderes também, porque no final do dia, todo mundo, quando começou a trabalhar no ambiente digital, ninguém fazia ideia do que ia se tornar, né? E todo mundo acabou meio que precisando se adaptar para poder chegar lá, né? Então, acho que esse é algo que é inerente aí. O ponto é que não é só a liderança, né? Acho que é todo mundo nesse sentido. Então, acho que isso fica subjacente aí do livro, né? Essa capacidade de adaptação e transformação do mundo digital e da nossa realidade. E é interessante, né, Gabriel, porque exige bastante ímpeto, né? Coragem, coragem para inovar, né? E apostar mesmo, né? O que se acredita, né? Como o que o Ian mesmo menciona, né? Sobre os sonhos. Então, você tem que ser movimentado por isso, que é também aquilo que você disse quando você decide, né? Sair do mercado financeiro e entrar para os negócios digitais. Você foi à procura daquilo que lhe completasse. Eu acredito que esse é um ponto fundamental, né? Uma pedra angular para a jornada de todos os profissionais, de todos os indivíduos, né? Na contemporaneidade. Acreditar e buscar essa completude. Assim como você foi buscar a sua completude e não à toa tem aí já um histórico brilhante, né? Uma carreira de muito êxito. E hoje trazendo à tona muitas reflexões elucidativas e construtivas para nós todos que estamos aqui acompanhando as suas falas. Gabriel, eu gostaria de te perguntar se faltou alguma coisa, se você tem algum adendo a fazer, algum comentário, algo que não abordamos que você queira dizer, queira trazer para a gente. Não, acho que como reflexão geral aí, eu, mais uma vez, embarquei nessa jornada para poder ajudar as pessoas a se transformarem em líderes digitais, né? E o livro, ele tem esse rigor, essa disciplina, mas no final ele é bem prático, né? Porque você consegue se espelhar em pensamentos distintos de 21 líderes e ver aquilo que mais se adapta para você. E ele também traz lições práticas aí, né? de criação de uma cultura digital, horizontalização de hierarquia, como liderar e empoderar pessoas, como montar e formular redes de relacionamento, né? Para esse ambiente que a gente vive hoje, né? Então, acho que esse que é o que eu queria passar, né? Ajudar as pessoas e tem uma parte prática aí que elas podem extrair do livro, né? É, seguramente. Você deixa bem claro, né? De uma maneira muito palatável, caminhos possíveis, bons exemplos, né? De êxito, de coragem, de empenho, de projeção. Isso fica muito claro na leitura do livro. E, seguramente, se o seu intento na construção do livro é poder contribuir nesse sentido, né? Nessa solidificação, nesse crescimento dos negócios digitais na conjuntura do Brasil, seguramente você já está conseguindo, né? Porque a leitura, repito, é bastante prazerosa, é um livro envolvente, bastante elucidativo, né? Então, eu, enquanto livreiro da Martins Fontes Paulista, recomendo a leitura do Líderes Digitais, um ensaio sobre como gerir negócios digitais na visão de 21 líderes brasileiros. Repito, vale a leitura, a Altabooks caprichou no projeto editorial, né? Bem bacana mesmo o trabalho que foi feito com vocês. E, Gabriel, nosso diálogo vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação. É um prazer enorme poder conversar com você, escutar um pouco da sua consciência, né? Lucidez no mundo dos negócios digitais. Confesso que, pra mim, muitas nuances que você aborda no livro e trouxe à tona nas reflexões hoje são novidades, né? Eu sou um cara quase que da Idade Média, né? Sou de formação de humanas. Então, pra mim, foi muito interessante poder ler o seu livro, poder se dobrar e fazer perguntas pra você, porque, pra mim, está sendo bastante construtivo. Muito grato, Gabriel. Eu acredito que é isso. Acho que a gente conseguiu explanar bem, ter uma visão panorâmica do seu livro. E recomendo demais a leitura, porque vale muito a pena. Muito grato, Gabriel, novamente por esse momento tão prazeroso e enriquecedor. Muito grato. Eu que agradeço, mais uma vez, a presença de todos, a possibilidade de poder conversar com vocês aqui, e o espaço que vocês concederam. E espero que a gente possa ajudar a transformar os negócios digitais no Brasil. Obrigado. Muito grato a todos, a todas que acompanharam. Essa foi mais uma live da Martins Fontes Paulista. Tenham uma ótima noite e boa leitura a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.